E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lorde's Mobile E hoje nós vamos fazer o desafio limitado da bruxa onírica Vamos lá, aqui a combinação é o seguinte, ele varia muito, tá? O que eu tô vendo aqui? É o seguinte, o pessoal tá usando o... cadê? O Arauto da Luz A Prima Dona e a Perseguidora Aí quais são as outras variações? Aí eles trocam a Prima Dona por... troca a Prima Dona por... cadê? Essa aqui que eu esqueci o nome Ou tem outros casos, hein? Que troca a... cadê? Bota a Prima Dona, tira a Perseguidora e coloca o... o... trapaceiro Aí tem outros que coloca... deixa eu ver Tira esses dois, coloca esse aqui E a... ou a Cavaleiro Rosa Geralmente pra tancar, ou é Cavaleiro Rosa ou é... Arauto da Luz, tá? Então pode ser um ou outro, tá? Aí tem outras combinações mais bizarras em que tira esse aqui Coloca o... é... o Homem da Palavra que também é bom pra tancar E eu não entendi, Corvo Negro, eu não entendi porque eles colocaram essa combinação, né? Mas eu vou assim, na que a pessoa mais está utilizando Que é o... cadê o... Arauto da Luz E a Perseguidora Então vamos fazer este... essa combinação O modo vai ser semi-automático Ou totalmente manual Bom, por enquanto... Nossa Nossa Então a primeira fase foi de boas, tranquilo Nossa, esses caras deram muita porrada, mano O que você fez? Hum Um bafo de dragão Quase Nossa, velho Um bafo de dragão Ah não, velho, como assim? Oh, foi? Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar Nossa Nossa, já matou o Arauto da Luz, velho Caracos Hum Ferrou, velho Ferrou, ferrou Morreu Ué Vou tentar, vou tentar, de novo Fiz alguma coisa aqui, porque eu não entendi Um bafo de dragão Vamos lá Eu não posso deixar o Aralto da Luz morrer. Eu não posso deixar o Aralto da Luz morrer. Eu não posso deixar o Aralto da Luz morrer. Eu não posso deixar o Aralto da Luz morrer. Eu acho que o Cavaleiro Roda é mais forte. Ela é melhor para tancar. Ela aguenta mais porrada. Eu acho que vou matar esses pequenininhos. Melhor? Ai, caracos. Ah, não. Não vai ter ninguém para tancar, velho. Vamos, Prima Dona. Vamos, Prima Dona. Isso, Prima Dona, Prima Dona, Prima Dona. Ou foi? Foi? Mesmo morrendo um herói. Mas o que importa é conseguir. Então foi nessa combinação. Eu acho o Cavaleiro Rosa melhor para tancar. Eu acredito que se vocês podem trocar, quem não tiver Cavaleiro Rosa, tenta com, talvez, Aralto da Luz. Você pode trocar a perseguidora, talvez, por um outro, tipo, incineradora. Então vocês vão tentando, porque a inteligência artificial muda, tá? Você fica muito manjado, tá? Então vai tentando as outras combinations que depois vocês conseguem. Beleza? Então é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe aquele like ou dislike, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu!